Olá, galerinha da UBR e Olimpíadas Brasileiras de Robótica. Estamos aqui mais uma vez resolvendo as questões de prova da UBR. Prova de 2022 nível 1 Fasium. Questão 3. Robôs humanoides têm braços, pernas e um rosto bem amigável para parecer humano. O que podemos adicionar em um robô humanoide que vai garantir que ele ainda pareça um humano? Letra A, esteira A, letra B, rodas, letra C, antenas, letra D, sensores de presença, letra E, garras. A resposta correta é letra D, sensores de presença. Assista a outras resoluções em nosso canal do YouTube. www.youtube.com.br De Oeneo Brasil Hasta la vista.